Oi pessoal, esse é um filminho diferente. Essa aqui é a minha pia, a água daqui tem muito calcário, então eu tenho todo dia, eu tenho que usar a pia e secá-la, senão no dia seguinte ela tá assim, ó, oxidada, tá? E não há bucha que remova, eu uso esse produto aqui, ó, antical, é uma maravilha. Eu dou uma espreadinha e fica que é uma beleza, quer ver? Vou passar aqui. Eu não uso sempre dele porque eu seco a pia, ele é só pra quando eu esqueço assim, aí fica feia a situação, aí eu uso ele, tá? Joguei só pra vocês verem, não precisa esfregar nem nada, é só jogar aquele limpo e esperar agir. Aí eu tô admirada que eu tenho visto uns filmes aí da Coca-Cola, a Coca tava fechadinha, eu abri pra fazer o filminho, mas aí tocou o telefone, eu tive que cortar o filminho. pra fazer o teste, não é possível que a Coca, eu fiquei admirada de ver a Coca limpando carroceria de caminhão, graças a Deus eu não gosto de Coca, meu filho também não, mas não é possível que seja aquilo lá mesmo e o povo continua tomando ainda. Então eu vou fazer um teste, comprei essa latinha só pra fazer o teste. É, vamos ver se é verdade, apesar que no filme mostra ferrugem, isso aqui não é ferrugem, isso é oxidação. Gente. Isso aqui não sai nem esfregando com a bucha, tá, gente? Se a Coca tá limpando é porque ela limpa mesmo, hein? Que horror! Se saísse só de esfregar, gente, com o buchinho, assim, igual eu tô fazendo aqui agora, eu não compraria o produto, tá? É porque não sai mesmo. Vejam só que horror! A Coca limpa isso aqui mesmo. Que que é isso? Abismada. Amém. Aqui o produto químico eu tenho que esperar pelo menos uns 5 minutos pra agir, ó. Ele limpa também, mas precisa de um tempo, ó. Quer ver? Eu vou passar a bucha. No produto, em cima do produto. Ó. Tô esfregando igual eu esfreguei a Coca. Não limpa a mesma coisa. Tem que esperar mais tempo, porque ele tem que agir 5 minutos. Gente, se eu tomasse Coca, pararia de tomar hoje. Fica aí a dica, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.